Música Amontoados em navio negreiros que atravessavam o oceano atlântico, eles vieram aprisionados a partir do século XVI. Nos porões sujos, além da indignação, da revolta e da vontade de ser livre como todo ser humano, nasce a capoeira como um grito de libertação do povo africano. Música Nos quatro séculos da sua história no Brasil, esta arte, que também é luta e filosofia de vida, foi perseguida, virou estigma de marginalidade, foi folclorizada, mistificada e ainda hoje continua lutando. Com muita ginga, para manter viva a tradição de um povo que nunca perdeu a sua fé. Música O que é capoeira? Sério? Você está perguntando o que é capoeira? É uma cultura daqui, na verdade. O que é capoeira? Capoeira é uma cultura brasileira, da origem africana. Capoeira é luta? Não, é esporte. Capoeira é dança? Eu acho que sim. Algumas pessoas comentam que capoeira é cultura. Para nós que praticamos capoeira, capoeira é um modo de vida, é uma maneira de ser, uma maneira de fazer, uma maneira de se relacionar com as coisas. Capoeira é um todo, não é? Se você chega em casa e a mulher está zangada, você faz uma joguinha de Angola, leva com jeito. Se você tem que fazer algum enfrentamento, você faz a opção. Se vai em um enfrentamento mais lento ou mais rápido. Se alguém te provoca, você sorri. Acho que a capoeira é a maneira de você conduzir a vida. É uma maneira que ele está no dia a dia da gente. Ela ultrapassa esses limites de cultura ou qualquer outra definição que você queira dar. As informações que nós temos é que ela surge no Brasil, mas ela vem de origem afro. Como muita cultura africana se perdeu, muitas tribos foram dizimadas, não se tem informação da existência de capoeira na África. Existiam duas outras práticas semelhantes, que era o batuque, que inclusive o pai do mestre Bimba era mestre de batuque. Que era um ritmo, uma mistura de samba, uma mistura meio que cultura afro. E que daí foi adaptada para a capoeira. Mas tudo isso são histórias, não existem documentos. O negro não era muito importante naquela sociedade, naquela época. Muitos negros foram mortos, sumiram, as culturas foram totalmente desimadas. O que a gente sabe é que nos anos 60, no século passado, não foi localizada a capoeira na África. O Pastinha fez a excursão à África e não encontrou notícia de capoeira. Música Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Ai, 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 ai Eu sou movido pela capoeira Eu sou movido pelo berimbau Foi matar o desistir Foi matar o desistir A esperança de ser livre acabou O valente guerreiro chorou Ei, ai, ai Eu sou movido pelo berimbau Eu sou movido pelo berimbau Mas o valente guerreiro chorou Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná é... Só depois do milho picado é que o negro podia arriscar uma roda de capoeira há 400 anos no Brasil. Mas o estribilho do africano, aprendendo a falar a língua do colonizador, ainda brinda aos virimbals da Bahia. Paraná é, Paraná é... Pensando nesse contexto de reconfiguração, ressignificação desses valores, desses usos, costumes e práticas, podemos destacar a capoeira. A capoeira, podemos identificá-la como uma experiência africana na escravidão que foi criada em solo brasileiro a partir da experiência dos povos africanos, a partir de uma memória cultural, a partir de uma ancestralidade e a partir também de uma tradição oral. No entanto, a presença da capoeira em solos brasileiros, ela foi extremamente reprimida e perseguida, principalmente pelo aparato policial, porque identificava a capoeira como um risco para a ordem pública. Nesse sentido, a capoeira e os capoeiristas, dentro do conceito e do século XIX, eles eram classificados como ociosos e vadios. Portanto, esse processo de perseguição e repressão foi auxiliado e desenvolvido a partir também da ideia de resistência. Esses sujeitos negros também resistiram a partir do que? Da atividade capoeira. Resistiram no intuito de permanecer uma identidade cultural e permanecer uma identidade de afirmação da cultura negra. Partindo desse princípio, podemos entender o seguinte também, que a capoeira, por mais que dentro desse processo histórico e no momento atual, ela, na maioria das vezes, é desvinculada da ideia de religiosidade afro-brasileira, é preciso lembrar que as cantigas, as ladainhas desenvolvidas pelos capoeiristas, nos momentos das rodas, elas fazem menção, em sua maioria, aos orixás, ao axé, à ancestralidade. A ancestralidade baseada em que? Nas experiências de vida desses ancestrais, na sabedoria desses ancestrais, que podem ser ressignificadas e vivenciadas no momento presente. Nesse sentido, é interessante pensar na importância da capoeira com uma identidade cultural. A capoeira que conseguiu ultrapassar o solo brasileiro, o ambiente brasileiro, chegando a outros lugares. Eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola, eu vim de Angola... Até o ano de 1934, a prática da capoeira era proibida no Brasil, pois era vista como violenta e subversiva. Mesmo com seu caráter lúdico, as maltas de capoeiristas, junto com o candomblé, o jongo e outras manifestações culturais de origem africana, incomodavam o governo brasileiro. A abolição se fez bem antes, ainda por se fazer agora. Com a verdade das favelas, Dona Isabel nunca me tira da escola. Ô Isabel, chegou a hora de se acabar com essa maldade. E de ensinar pra nossos filhos, ô Isabel, o quanto custa a liberdade. Em 1937, um importante capoeirista baiano, mestre Emanuel dos Reis Machado, o Bimba, apresentou a luta para Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte, que a transformou em esporte, dizendo que a capoeira era genuinamente nacional. Esse processo, no entanto, gerou reações no meio da capoeiragem baiana. E logo articulou-se um movimento liderado por Vicente Ferreira, o mestre Pastinha, junto com outros capoeiras da época, que buscavam a preservação das formas originais e tradicionais de praticar capoeira. Eu acho que não só para a capoeira baiana, como para a capoeira como um todo. O mestre Bimba e o mestre Pastinha foram fundamentais. Tanto que hoje nós temos aproximadamente duas capoeiras. A capoeira de Angola e a capoeira regional. O que o Bimba traz para a capoeira é que ele consegue tirar das ruas a capoeira e levar para as academias. Que foi naquele momento um fato extremamente importante para a capoeira. Tanto que o presidente Getúlio Vargas vem à Bahia em 1937 e reconhece a capoeira como a luta baiana. A luta regional brasileira. Então o Bimba diferenciou muito nisso. Em resposta a isso, o mestre Pastinha pega aquela capoeira que ficou com o nome de capoeira de rua e nomeia de capoeira Angola. Como se ela tivesse vindo da Angola. Segundo o mestre Pastinha, muitos dos negros que estavam na Bahia vieram de Angola. Então você tem nesse momento a separação entre a capoeira que vai para as academias e a capoeira que o mestre Pastinha denomina de capoeira de Angola. Infelizmente, aqui na minha terra não temos o mesmo reconhecimento. Eu sou economista, formei pela Ufiba, não dependo de capoeira, não cobro para viver da capoeira, mas sinto que aqui as pessoas não entendem essa questão ainda. A capoeira, infelizmente, ainda brincam. Quando eu falo que jogam capoeira, as pessoas dizem, você não parece capoeirista. Porque eles têm uma imagem que capoeirista é negro, é pobre, entendeu? Então ainda existem algumas contradições aqui na própria terra onde a capoeira nasceu. A gente tem que sair daqui para ser reconhecido lá fora. Muitos capoeiristas que saíram daqui foram lá fora e ganharam dinheiro. Para você ter uma ideia, o João Pequeno, o João Grande, ele vai aos Estados Unidos e lá ele recebe o título de doutor honoris causa na faculdade de Massachusetts pelo fato de estar praticando capoeira nos Estados Unidos. Motivo de estudo por nossos folcloristas Falo de dois velhos médicos, dois grandes capoeiristas Todos dois eram baianos, meu bem, lá da Santa Terrinha Segundo os historiadores, pelo menos desde o século XIX, os capoeiras já fazem parte da paisagem urbana da Bahia. No entanto, o capoeirista baiano não foi descrito como ocioso. Ele era o malandro trabalhador. Os negros baianos, com seu andar gingado e chapéu de lado, encontravam na capoeira uma forma de brincar com o corpo. Era a vadiação que normalmente acontecia nas festas de largo. Tanto que na Bahia era de costume chamar a capoeira de brinquedo. Besouro, bimba e pastinha são nomes de alguns antigos capoeiras baianos famosos, aclamados pela sociedade como mestres, aos quais a literatura, a televisão e o cinema reservam diversos e extensos registros. A intimidade da capoeira com o candomblé e o samba se dá pela cumplicidade cultural afro-brasileira. É que essas manifestações tiveram uma origem comum no período da escravidão. E até hoje, podemos identificar relações significativas que os aproximam. Um desses elementos estruturais é a presença dos três berimbals. Como os três atabaques do candomblé, eles são considerados seres vivos e sagrados. A eles se pede a bênção antes de começar o jogo. Mas o capoeirista não precisa ser necessariamente do santo. Ele precisa ter muita mandinga e a música na alma. Praticantes desta arte marcial afro-brasileira, aprendem não apenas a lutar e a jogar, mas também a tocar os instrumentos típicos e a cantar as ladainhas do jogo. Aqui você está observando que é um berimbal gunga. É um berimbal praticamente mais novo. É um berimbal que a vara não é eficiente como a vara da biriba. Que é um berimbal gunga, é o berimbal que comanda a roda da capoeira, principalmente da capoeira de Angola. É ele que leva essa mensagem. Aqui é o cachixi, a vaqueta, arame, disco de couro e o pinhão. Entendeu? E essa vara aqui é uma vara de bambu da Índia. Esses três berimbals, cada um deles tem uma função. O berimbal que comanda a roda é o berimbal gunga. O berimbal gunga é o que leva a mensagem para o berimbal médio. O berimbal médio leva a mensagem para o berimbal viola. Então, a função deles são diferenciadas. Ele não pode ser tocado do mesmo toque que está tocando o gunga. Ele tem uns improvisos, cada um tem um improviso. Oito instrumentos para se compor na roda de capoeira de Angola. O início da capoeira de Angola é um respeito muito grande entre os dois capoeiristas. Eles acocoram no pé do berimbal. Quando eles estão aqui, eles estão pedindo a proteção. Primeiro, Deus e segundo, os orixás, para poder passar, para levar a mensagem do berimbal para a roda. Na época, o toque de cavalaria, quando a capoeira era proibida, o toque de cavalaria era um toque de aviso. Quando, às vezes, os policiais chegavam no local, eles tocavam a cavalaria para que ninguém falasse que estava chegando a polícia. Não. Todo mundo disfarçava aquilo com uma dança, com uma ginga. Um ia para o canto, outro tocando o berimbal e os capoeiristas atrás. E aí, acabava com aquilo e eles iam-se embora. Entendeu? Mas hoje, as coisas modificaram. O mestre Bimba modificou todo o sistema da capoeira no Brasil e no mundo. Vamos começar aqui pelo toque de una. Aqui é o comando do mestre Bimba. Cavalaria. Esses são os toques, entendeu? Que o mestre Bimba deixou. E tem o toque do São Bento Grande da Regional. É quando o vulgar me chama que eu vou É quando o vulgar me chama que eu vou jogar É quando o vulgar me chama que eu vou É quando o vulgar me chama que eu vou jogar É, mas é o toque do vulgar. Eu gosto de capoeira, que eu posso me divertir, me expressar, viajar, conhecer outros lugares. Aqui eu estou aqui com meus amigos, faço capoeira há mais de quatro anos. Meu nome é Vinícius e meu apelido na capoeira é magrelo. Eu faço capoeira porque é uma coisa que eu gosto e que eu me identifiquei muito com a capoeira. E o apelido na capoeira é moreno e a capoeira pra mim é um esporte que eu comecei a fazer porque eu queria aprender. Capoeira é arte, tipo uma forma de viver. Por isso que eu gosto de jogar capoeira. Pronto, posso, posso, posso. No nível do nosso grupo a gente abre as rodas com a capoeira mais lenta, uma capoeira mais no chão, jogada mais rasteira, que nós chamamos de Angola. Que é diferente de outras Angolas que tem por aí. Depois a gente sobe o jogo com a capoeira regional, que também é diferente de muita capoeira regional que tem por aí. Ou seja, cada um que faz tem seu estilo próprio. A Angola hoje tem vários estilos dentro da própria Angola. A regional tem várias modalidades dentro da própria regional. A contemporânea também. Então não existe uma capoeira, um padrão, uma linha, um trilho. Existe em torno de a capoeira. A capoeira, ela vem muito como um símbolo de resistência de uma raça, de um povo, entendeu? Então não existe uma coisa assim, exatamente. Você vai numa academia de capoeira, ela tem um método, ela tem uma metodologia. Você vai na outra, ela está totalmente diferente. E as duas são capoeira, as duas jogam debaixo do sol do mirimbau, os dois baixam no pé do mirimbau e jogam iguais. Acho que o mestre Bimba, ele se notabilizou por estar sempre um passo à frente. Quando ele trouxe a capoeira das ruas para a academia, ele mostrou esse avanço. E quando ele sai da Bahia para morar em Goiânia, ele diz ao baiano que dá para sair da Bahia. E a capoeira, naquele momento, era mais forte na Bahia que nos outros estados do Brasil. Ela sai da Bahia e vai para o Rio com camisa. Ela sai da Bahia e vai para São Paulo com Mestre Suassuna. E ela sai da Bahia e ganha um mundo. Com o próprio camisa roxa, com os grupos folclóricos. Hoje a capoeira está em 188 países, segundo o dado do IPHAN. Na Bahia de Todos os Santos, onde passado, futuro e presente se encontram nos saberes do povo, existiram e ainda existem inúmeros capoeiras de grande valor, sendo impossível reservar a apenas alguns o mérito da trajetória vitoriosa da capoeira. Hoje em dia, a capoeira que vemos conquistando o mundo é o legado da capoeira angola do passado. Uma invenção do negro que aqui chegou como escravo e ainda produziu milagres de fé, como diz o poeta Caetano Veloso. Zun, 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 capoeira amadão, Pega a viola que eu quero te decantar Filma um batuque pro nego cantarola Pega a viola que eu quero te decantar Filma um batuque pro nego cantarola Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e tem capoeira Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas Sem parar É roda de samba e tem capoeira No meio da roda eu não marco bobeira Eu entro na roda e não levo rasteira Lá no terreiro eu levanto poeira